Olha como estava esse farol e como ele ficou aqui agora e você vai aprender nesse vídeo como fazer isso com ou sem máquina. Assiste até o final. Fala galera, beleza? Bom, nós estamos com esse vídeo aqui, nós vamos falar tudo a respeito de restauração de farol com todos os detalhes da forma mais amadora até a forma mais profissional. Beleza pessoal? Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, deixe seu comentário e fica nesse vídeo até o final. Aqui tem todo o material que a gente vai usar e nós vamos explicar tudo nos mínimos detalhes. Bom pessoal, vou começar aqui mostrando agora primeiro as lixas que nós vamos usar. Nós vamos usar desde a lixa 80, vou pegar aqui para vocês, que é a lixa mais grossa, lixa 80, até a lixa 2,500, tá pessoal? Que é a lixa mais fina. Tem lixas mais finas? Tem, mas nós vamos usar até a 2,500 aqui nesse caso. Tá aqui a lixa 2,500. Beleza? Então pessoal, aqui nós temos várias lixas, um material completo que a gente precisa aqui. Dá para usar outros materiais, eu vou explicar ao longo do vídeo, certo? Mas aqui dá para fazer um trabalho profissional. E dá para fazer uma parte amadora que eu vou explicar para vocês que até, inclusive nós temos um vídeo aqui no canal a respeito de uso de pasta de dente, né? Que é um paliativo, mas resolve o problema. Mas eu vou mostrar para vocês por que a pasta de dente ela não resolve 100% e por que é um paliativo. Beleza pessoal? Então, a gente vai mostrar aqui para vocês aqui como está o farol, certo? O estado do farol aqui agora, beleza? Esse é o farol que nós vamos trabalhar, galera. Então vocês podem observar que ele está bem amarelado, certo? Um tom opaco. O verniz dele já está um pouco puído. E eu vou explicar para vocês, pessoal, por que existe formas paliativas e umas formas mais profissionais. A forma paliativa, pessoal, vai desde a questão da pasta de dente, igual eu já mostrei em um vídeo aqui, que é um dos que a gente tem mais utilização no canal aqui, certo? Que dá para fazer na sua casa. E também uma forma paliativa que muitos acham que é profissional, que é simplesmente você usar uma massa de polir e uma lixa, tá pessoal? Uma lixa 1200, por exemplo, e você usar a massa de polir, seja manual ou seja usando uma politriz, certo? O que vai acontecer? Você vai polir o plástico, ele vai ficar limpo, ele vai voltar o brilho, só que rapidamente, pessoal, em torno aí de mais ou menos uma semana, duas, às vezes um pouco mais, o amarelado ele vai voltar. Por quê? Porque o farol está sem proteção. Então a forma profissional é, além de você fazer o polimento, que também tem várias formas de você polir, várias lixas e vários polidores, também tem a questão da proteção. Então o farol ele não pode ficar sem proteção, porque se não o amarelado ele volta, tá pessoal? E às vezes volta pior, certo? Então está aqui a massa de polir número 2, que muitos usam. A gente vai usar aqui, mas claro, a gente vai fazer o lixamento, certo? E a massa de polir ela tem um objetivo, pessoal. A massa de polir ela tem o objetivo de tirar arranhões, certo? Da lixa 1200. Então a gente vai fazer um lixamento, entendeu? Está aqui a lixa 1200. Então, ou seja, vamos supor, o farol está muito arranhado, está muito craquelado. Vai ter craquelados e arranhados, pessoal? Vai sair só em lixas mais agressivas. E por isso nós vamos começar a lixando aqui da lixa 80, certo? Porque é a lixa mais agressiva que tem. Então, ou seja, não existe um arranhão mais profundo ou pior do que um arranhão da lixa 80 pode causar. Então a gente pode começar aqui da lixa 80 e nós vamos seguir todas as lixas até chegar à lixa 2500. Certo, pessoal? Então está aqui o material que nós vamos usar, que eu já mostrei para vocês. Vamos começar o trabalho. Bom, pessoal, lixa 80, certo? Antes de, claro, começar o lixamento, tem que fazer o isolamento em volta do farol, tá, pessoal? Então é importante, né? Então tem a fita de isolamento, certo? E nós vamos começar na lixa 80. Por quê? Como eu expliquei anteriormente, pessoal, os arranhões mais profundos causados dentro de farol, a lixa 80 é a lixa mais agressiva e suficiente para poder tirar esses arranhões. O que acontece muito, pessoal? Tem muita gente que faz polimento de farol e não faz o lixamento adequado de acordo com os danos que tem no farol. E acaba o que acontece? Acontece que faz o polimento e o arranhão no farol fica lá. E aí o que acontece muitas vezes? O cliente ou quem está fazendo o procedimento fica insatisfeito com o trabalho. Porque o farol, beleza, está brilhando, está bacana, mas aí o farol fica cheio de arranhões, né? Arranhões que não foram tirados com a lixa adequada. Então não basta somente, pessoal, que muita gente faz, fazer um lixamentozinho ali com a lixa 1200, passar uma massinha de polir e às vezes até aplicar a proteção. Porque muitas vezes tem arranhões mais profundos. Então nós vamos começar com a lixa 80, que é a lixa mais agressiva. E ela, pessoal, ela tira bastante material. Não só tira o verniz velho, mas ela tira um pouco do plástico, inclusive, né? Então vai sair naquele polo amarelado de verniz queimado, vocês podem estar observando aqui. E após esse polo, ele começa já a fazer uma agressão já no plástico do farol mesmo, entendeu? Para poder tirar qualquer tipo de arranhão que pode ter ocasionado aí, beleza? E aqui a gente vai fazendo, pessoal, com calma, devagarzinho, usando o taco flexível, né? Você pode observar aqui. Então a gente vai dando uma fosqueada aqui no plástico, certo? Esse taco aqui tem um lado flexível e um lado mais rígido. Então a gente sempre usa o lado mais flexível, porque não há necessidade de usar, né? E aqui a gente vai repetir o procedimento até tirar os arranhões que precisam ser tirados, tá, pessoal? Então aqui a gente vai observando aqui que a lente vai ficando toda uniforme, beleza? E aqui a média, pessoal, é mais ou menos de 5 a 10 minutos que se gasta em cada lixa, tá, pessoal? Por isso que polimento, da melhor forma possível, profissional, pessoal, é demorado, beleza? Então se a gente vai usar aqui várias lixas e a primeira aqui a gente tá gastando de 5 a 10 minutos, então a gente vai fazer isso e vai repetir o procedimento até tirar todos os arranhões. Aqui no caso, como não tá muito arranhado, então aqui a gente fez esse lixamento básico, faz o lixamento das esquinas sempre com cuidado, tá, pessoal? Pra não pegar na lataria do carro ou causar qualquer dano no carro, porque se você causar um dano no carro, você, além de você perder o seu trabalho, o cliente vai querer que você repare qualquer tipo de arranhão causado por lixa nas quinas, seja do paralama, do para-choque, do capô, beleza, pessoal? Aqui, pessoal, uma imagem mais fechada aqui, ó, pra vocês ver os arranhões causados pela lixa 80, certo? O pó amarelado que eu mostrei pra vocês, os arranhões, né, tirando qualquer tipo de arranhão, então é bem agressiva a lixa 80, ela chega no plástico mesmo, certo? Tirando todo resquício e resíduo de material, certo? E agora, pessoal, nós vamos partir agora pra lixa 150, beleza? Então, lixa 150, nós vamos começar aqui a fazer o lixamento. Pessoal, é importante frisar o seguinte, é importante seguir essa sequência de lixa, por quê? Porque uma lixa, ela tira o arranhão da próxima, certo? Então, ou seja, tem a lixa 80, então a lixa 150, ela vai tirar os arranhões da lixa 80. Quando a gente for pra 220, 320, 400, 600, 800, 1200, cada lixa vai tirando um arranhão da lixa anterior. Então, é importante você ter atenção nas passadas, pra quê? Pra você não, de repente, deixar um arranhão pra trás, certo? De repente, esquecer um aquino, uma borda, e aí você vai lixando, lixando, e quando você chegar na parte do polimento e na parte da proteção, ficou lá um arranhão pra trás. Olha só, imagina. E aí fica mal feito o serviço. Então, tem que tomar bastante cuidado. E sempre, por exemplo, a gente fez o lixamento aqui, na horizontal, tenta lixar na transversal ou na diagonal com a lixa posterior, pra você conseguir mapear, né, aonde você já tá passando a lixa e aonde você precisa passar. Beleza, pessoal? Então, a partir de agora, a gente vai fazer o lixamento, certo? Usando o mesmo tacozinho aqui, lixa 150. Então, a partir de agora, algumas partes dos lixamentos aqui, eu vou acelerar pra o vídeo também não ficar muito longo. Beleza, pessoal? Então, eu vou acelerar o vídeo. Aqui, a gente já vai começando a fazer a passada aqui. E você pode observar que, à medida que você vai subindo as lixas e vai passando as lixas, você vai conseguindo voltar a enxergar o que tem dentro do farol, certo? Então, o aspecto fosqueado, ele vai sumindo e vai ficando ali a lixa, a superfície do farol do plástico vai ficando cada vez mais liso e cada vez mais transparente. Bom, lixa 220 agora, pessoal. Vamos começar a fazer o lixamento. E pode observar que agora os arranhões da lixa 150 e 80 vão ser retirados agora com a lixa 220. Beleza? Então, bora! Pessoal, agora a lixa 320. Beleza? Sempre lembrando que a lixa posterior sempre tira os arranhões da lixa anterior. Bora! Bom, pessoal, agora nós vamos para a lixa 400, beleza? E a gente pode observar que está cada vez mais refinado o lixamento do nosso farol aqui. Então, bora! Ah, pessoal, uma dica interessante também, a gente pode usar taco, mas às vezes, por exemplo, quando você precisa ir a certos lugares, a certos cantinhos, a gente pode usar também ela dobrada e ir acessando os cantinhos, tá, pessoal? Então, necessariamente, não precisa ir com taco no farol inteiro, não, tá? Então, bora! Pessoal, agora nós vamos para o último lixamento seco aqui, tá, pessoal? O próximo lixamento vai ser no molhado, que são as lixas mais finas. Então, já está aqui na 400, nós vamos para 600 agora, então dá para ver que o plástico vai ficando mais lisinho, certo? Claro que a gente vai dar uma limpada aqui, nós vamos trocar esse isolamento, tá, pessoal? Tirar esse isolamento aí e botar um outro, já que a gente vai trabalhar com água para poder não desgastar muito a fita e não correr o risco de danificar a peça em volta do farol. Beleza, pessoal? Isso é importante, tá certo? Então, bora lá! Bom, pessoal, trocamos o isolamento, certo? Limpamos aqui do direitinho e vamos para a lixa 1200 aqui agora, certo? Lixamento com água, certo? Então, as bordas todas protegidas aqui do farol, beleza? Vamos pegar o nosso esguichezinho de água aqui, esborrifar e vamos começar o lixamento agora com a lixa 1200. Pessoal, uma coisa importante também, se você quiser ir no lixamento seco até a lixa 800, pode ir também tranquilamente, tem a lixa 1000, certo? Quanto mais lixas você utilizar, mais refinado vai ficar o acabamento. Claro que essa quantidade de lixa que eu estou usando aqui já dá um acabamento profissional, só que existem mais lixas e eu tenho que dizer isso para vocês aqui, para vocês poderem ter a experiência de usar outras lixas também. Aqui é as que a gente tem disponível agora neste momento, mas tem momentos aqui que eu uso lixa 800 e lixa 1000, certo? Antes de fazer esse lixamento molhado aqui. Então, vamos aqui para a lixa 1200, certo? Observando sempre as ranhuras das lixas anteriores, tá pessoal? Para não deixar nada batido, eu sempre repito isso ao longo aqui do vídeo, para isso ficar martelado na cabeça de vocês, para não correr ou chegar na fase do polimento, ter um arranhão imenso lá, de uma lixa que de repente é de uma 320, uma 400, e você vai ter que voltar e repetir o processo. Beleza? Não tem problema nenhum de repetir o processo, pessoal, enquanto você está naquele processo, mas quando você avança as lixas posteriores, e tem que voltar na lixa anterior, é um retrabalho desnecessário. Beleza? Aqui, pessoal, você vê que já está um aspecto bem transparente. Vamos para a lixa 2500, beleza? Aqui vai ser jogo rápido, vamos dar uma forçadinha um pouco a mais, para poder tirar os arranhos da 1200, mas aqui você pode usar 1500, 2000, a partir de 2500 usar a Trisac 3000 até a 5000. Beleza? A gente vai usar o que está disponível aqui, pessoal, mas você pode observar que o farol já está bem bacana, certo? E quanto mais lixas, como já expliquei, melhor o acabamento. Bom, pessoal, chegamos no objetivo da parte de lixamento, certo? E agora a gente vai para a parte do polimento. E aqui é onde eu vou separar para você e fazer, demonstra a mesma forma que dá para fazer um polimento manual, certo? E se você tiver uma politriz, usar uma politriz aqui também, beleza, pessoal? Aqui agora nós vamos espalhar a massa de polir, tá, pessoal? Anota o número 2, como eu já mostrei para vocês no início do vídeo. E aqui dá para você usar estopa ou politriz. É claro, pessoal, que usando uma estopa e fazendo a forma manual demora mais, mas chega no resultado. Aqui a politriz o resultado é mais rápido. Então, a gente está usando uma boina de lã aqui, de corte médio, certo? Que é essa boina amarela, certo? A boina branca, ela tem um corte mais pesado. Mas você pode observar que agora a gente vai fazendo o polimento aqui, pessoal, e o brilho vem rápido, vem muito rápido, certo? E aqui, se tiver alguma marca de lixa anterior, vê e já percebe aqui na hora. Por isso que eu sempre repeti aqui ao longo do vídeo que preste atenção com relação a uma lixa, tirar um arranhão da próxima, para não ficar nenhuma marca e chegar nessa etapa e você ter que voltar tudo de novo, beleza? Então, aqui já vem um brilho rápido, certo? E aqui a gente está fazendo a parte de corte, né? Então, massa de polir, você pode usar um polidor, né? Um V-Cut da Vonix, ou qualquer outro polidor de corte, né? De um corte mais pesado, um corte médio também. No caso, o V10 da Vonix aqui daria muito bem também. E os polidores de corte aí, você pode achar no mercado. Aqui a gente está usando uma massa de polir pura e simples, né? E aqui, pessoal, a gente gasta aqui mais ou menos um minuto, um minuto e meio, né? Fazendo o lixamento bem feito, o polimento vem rápido, o brilho vem rápido. Então, no manual, de repente, você vai gastar aí 5, 10 minutos. Mas você vê que o brilho já está perfeito. Agora, pessoal, nós vamos para a parte de refino e lustro. A gente vai usar aqui o V40, que é um composto 3 em 1. E ele tem um outro quarta benefício, que é a questão da proteção, que tem uma leve quantidade de carnaúba, certo? E aqui a gente vai usar uma bone de espuma, tá, pessoal? De refino para lustro também, beleza? Aqui você pode usar compostos também separados. Um composto só para refino e outro só para lustro. Aqui a gente vai usar esse 3 em 1, porque é mais rápido e o resultado é muito bom. A gente já tem vídeos aqui usando o V40 aqui, e o resultado sempre é muito bom. Então, agora a gente vai fazer a parte do refino. A gente vê que o brilho do plástico não fica aquela coisa esbranquiçada, que a massa de polir às vezes deixa, e fica aquela coisa bem transparente e bem brilhosa, tá, pessoal? Porque a massa de polir, a parte de corte, ela puxa o brilho, mas fica um esbranquiçada, ficam umas marcas, né? Uns hologramas, né? Então, a parte de refino e lustro resolve esse problema. Aqui, pessoal, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos aplicar a proteção, certo? Nós vamos usar aqui, antes disso, a microfino, o esguiche aqui. Alguns usam revelador de holograma, eu acho que só água é o suficiente para tirar qualquer excesso de polidor e mascaramento de qualquer tipo de arranhão que possa existir, beleza, pessoal? Então, a gente faz aqui, né, com a microfibra é um humilde e água, e nós vamos pegar aqui uma microfibra seca e tirar qualquer, né, umidade que possa ter ficado aqui após essa limpeza, beleza, pessoal? Então, já estamos chegando aqui no final, agora nós vamos fazer a proteção usando o vidrificador, beleza? Tem como usar verniz PU? Sim, o procedimento está diferente, o lixamento também é diferente, eu tenho um passo a passo aqui no canal, tá, pessoal? Então, procura os vídeos aí, certo? Mas aqui a gente está usando a ideia usar o V-Pint aqui, por quê? Porque aqui não vai precisar de pistola, né, equipamentos mais complicados, e aqui dá para você fazer basicamente tudo manual, só com lixas, polidores e esse vidrificador aqui, que é o V-Pint. Você pode também usar o V-Light, tá, pessoal? Se você for trabalhar só com polimento de farol, compre o V-Light, que ele é próprio para farol, mas a gente vai usar o V-Pint, que é o que tem disponível aqui, e é um vidrificador que é usado para pintura, a gente pode usar no farol também. Então, a gente espalha aqui de uma forma bem uniforme aqui no tacozinho, certo? Nós vamos agora começar a aplicar o vidrificador, espalhando de uma forma bem uniforme, tá, pessoal? Que é interessante, beleza? E sempre passadas em cima umas das outras, para não ficar buraco, não ficar falha, tá, pessoal? É importante, porque depois que isso aqui seca, para depois corrigir qualquer defeito é complicado, beleza? Porque ele vai secar, ele vai ter um prazo básico de 48 horas para fazer a cura inicial, tá, pessoal? A gente não recomenda lavar o carro, num período de mais ou menos uns 7 dias, evita, beleza? A gente tem aqui um manual de como usar o V-Pint, que também no canal tem vídeo aqui usando o V-Pint e V-Plastic também, que são vidrificadores para plástico, certo? Mas aí seria assunto para outros vídeos. Então, a gente vai espalhando aqui, certo, pessoal? E a ideia é, depois que a gente terminar aqui, esperar uma média de mais ou menos de 5 a 8 minutos, para a gente poder vir e tirar o excesso do vidrificador e vir dando uma penteada, né, tirando o excesso e depois dar aquele lustro, né, com a microfibra. Então, a gente sempre faz esse procedimento, né? Não é somente só aplicar e deixar para lá, porque se deixar secar dessa forma aqui, pode ser que fique aí uma bolha ou fique alguma... caia algum cisco e aí pode ficar um pouco feio, beleza? Então, tem que dar aquela... tirar o excesso e dar aquele lustro para poder ficar legal o acabamento, beleza? Então, de 3, 5, 10 minutos. Às vezes, né, se o tempo tiver frio 8 minutos, é bom esperar. E aí nós vamos agora fazer esse procedimento de espera e vamos agora fazer a questão do... né, já fazendo o corte aqui, esperando. E vamos agora com a microfibra aqui. Nós vamos para o lado mais macio dela, né, onde tem a parte aqui mais macia. Nós vamos dar uma penteada, certo? Tirando um excesso, beleza, pessoal? Então, tirando um excesso, bem de leve, sem botar muita força, tá, pessoal? Só para tirar qualquer defeitozinho de aplicação, né? Na quina ou, de repente, em outro superfície. Depois você vira a microfibra para o lado mais fino, certo? Para fazer a parte do lustro, certo? Também sem muita força, tá, pessoal? Então, a gente vai aqui fazer um lustrozinho de leve e está finalizado o nosso serviço, beleza, pessoal? Então, dá para fazer tudo manual ou dá para usar só lixamento e vidroificador ou dá para usar lixamento com polimento manual ou polimento com politriz, beleza? Sem usar pistola, sem usar equipamentos mais caros e você consegue fazer esse trabalho aí de forma profissional, né? Seguindo essas etapas aí. E aqui a gente encerra e eu vou mostrar para vocês aqui o resultado. Bom, está aqui, pessoal, o resultado final. Plástico 100% transparente, zero dano, zero arranhões, certo? Devidamente protegido e uma forma definitiva, né, pessoal? Não vai voltar a amarelar, né? A garantia do vidroificador é de 3 anos, né? Fazendo aí leves manutenções. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever e até o próximo. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri